Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse a mulher, certamente não morrereis. Por que Deus sabe que no dia em que dele comede se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal? E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão, e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tudo a árvore de que te ordenei que não comeces. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, por quanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém nemizade entre ti a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição, com dor darás a luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, por quanto deste ouvidos a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos, e cados também, te produzirá, e comerás a erva do campo. No soar do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fós te tomado, por quanto és pó e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, por quanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é comum de nós, sabendo o bem e o mal, ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e come e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3, 1, 24. Gênesis 3, 2, 24.